Considere uma orquestra sinfônica. Cada músico com seu instrumento tem um papel crucial na criação de uma bela sinfonia. Quando todos tocam junto, sob a direção de seu maestro, eles acabam produzindo uma harmonia que encanta a todos. Da mesma forma, um cristão possui dons e talentos, que quando usados em unidade a favor do reino de Deus e para o propósito de glorificar a Deus, resultam então em uma adoração vibrante. Se um músico decide tocar por conta própria, a beleza da música se perde. Assim, quando não vivemos para glorificar a Deus, nossa vida também acaba não refletindo a harmonia divina que Ele deseja. Ora, a vida cristã é marcada por um propósito maior que vai além de nossas bênçãos pessoais. Quando olhamos em Efésios, no capítulo 1 e no verso 12, Paulo nos lembra que fomos chamados para um objetivo sublime, para o louvor da sua glória. O que isso significa e como podemos viver em resposta a este chamado tão importante? O livro de Efésios foi escrito por Paulo para a igreja em Éfeso, abordando questões de identidade, salvação e unidade em Cristo. Nos primeiros capítulos, Paulo destaca as riquezas da graça de Deus e a obra redentora de Cristo, enfatizando que nossa salvação é parte do plano divino que é feito desde a eternidade. Então, no versículo 12 deste capítulo de Efésios, Paulo declara que nossa salvação e a escolha divina têm um propósito, glorificar a Deus. Ele menciona que os que de antemão esperam em Cristo foram predestinados para este fim. A ideia de louvor da sua glória implica que nossa vida deve refletir e exaltar o caráter de Deus, mostrando sua grandeza e amor ao mundo ao nosso redor. O verbo ser aqui nos conecta ao nosso papel ativo como testemunhas da graça de Deus. Portanto, viver para o louvor da glória de Deus significa que cada aspecto da nossa vida deve ser intencional. No trabalho, devemos agir com ética e diligência. Em casa, devemos cultivar os relacionamentos baseados no amor e no respeito. E em todas as situações, devemos ser sal e luz refletindo o caráter de Jesus. Agora, pergunte-se, como as minhas ações e decisões glorificam a Deus hoje? A nossa salvação é um presente imerecido. E o propósito dela é glorificar a Deus. Em tudo que fazemos, somos convidados a serem instrumentos em sua orquestra divina. Que nossas vidas, então, sejam uma sinfonia de louvor para mostrar ao mundo as maravilhas do amor e da graça de Jesus. E que em cada dia possamos viver para o louvor da sua glória. Você gostou dessa mensagem? Foi edificado por ela? Então, eu quero te fazer um convite muito importante. Comente aqui o que você achou. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E também, compartilhe essa mensagem para que ela possa alcançar muito mais vidas. Deus te abençoe. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. E até a próxima, se inscreva no canal.